E o aeroporto de Três Lagoas está passando por um processo de redução na oferta de voos, segundo o comunicado da Azul Linhas Aéreas, companhia responsável pela operação no município. Essa medida tem preocupado os passageiros que utilizam o transporte aéreo. A reportagem é do Emerson Willis. O Gabriel costuma pegar voos saindo de Três Lagoas. Ele conta que sempre se planeja antes de viajar de avião, mas pontua que quando há alguma mudança de itinerário, acaba prejudicando a logística. A gente sempre compra voos antecipados, né? Então, devido a essa mudança, com certeza causa um transtorno assim na gente. Eu acho que ele precisa de mais demanda de voos, principalmente não apenas voos para Campinas, mas também voos direto para São Paulo, né? Que eu acho que facilita muito esse translato nosso aí para o grande centro. A Carla observa que uma diminuição na frequência de voos pode forçar passageiros a buscarem outros aeroportos para partidas. E vai dificultando cada vez mais, você ter que parar essa tuba para poder pegar, né? Então, por favor, né? Temos que ficar de olho nisso aí para aumentar a frequência. Três Lagoas precisa, né? Agora, aumentando cada vez mais, então, se for diminuindo, e aí? Como vai ficar, né? Então, precisamos de voos, sim. A Azul Linhas Aéreas tem reduzido a oferta de voos, saindo do aeroporto de Três Lagoas. Até o mês de março, eram sete por semana com destino a Campinas, interior do estado de São Paulo. Segundo o comunicado da companhia, para o mês de maio, serão, em média, seis voos por semana. Atualmente, a escala tem sido de cinco voos semanais, com exceção das terças e quintas. Para o mês de maio, os voos dos dias 1, 3, 4 e 5 já estão cancelados, e não devem haver voos aos domingos durante todo o mês. Já em junho, não devem haver voos aos sábados. As alterações são por tempo indeterminado. Os horários também foram alterados. Até o final de abril, a partida ocorrerá às três da tarde. Aos finais de semana, e na terça, 30 de abril, o horário será às dez da manhã. Para o mês de maio, de segunda a sexta, os voos terão horário de partida às duas da tarde, exceto no dia 2 e aos fins de semana, que o horário se manterá às dez da manhã. Para junho, continua neste mesmo horário, podendo sofrer alterações. Recentemente, a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul abriu um quiosque com produtos manufaturados pelos artistas no aeroporto. A presidente da associação, Aline Araújo, conta que mesmo com a redução da oferta de voos, ainda não houve impacto negativo nas vendas. Quando teve a alteração de horário de voos, a gente ficou com certo receio, porque antes era todos os dias, agora não mais. Mas esse medo já passou, porque a gente percebeu que o público aumentou. Apesar de ser menos tempo de voos aqui em Três Lagoas, a venda não caiu. Pelo contrário, ela até aumentou, porque o público parece que o avião vem até mais cheio. Até porque os produtos que são vendidos de manhã não são os mesmos que são vendidos à tarde. De manhã a gente vende bastante bolachas, café e um pouco de artesanato. E à tarde é mais o artesanato mesmo. Com a oferta sofrendo uma redução constante, uma das alternativas buscadas pela administração é a reforma do aeroporto, que deve ser realizada pelo governo do estado. De acordo com Flávio Tomé, superintendente do aeroporto municipal Plínio Alarcon, a expectativa é de que o novo espaço atraia mais investimentos ao transporte aéreo no município. Nós respondemos ao governo do estado, falando que a gente tinha interesse para eles poderem vir aqui fazer o estudo. Eles estão fazendo os levantamentos da parte operacional, da parte patrimonial do aeroporto para ver a viabilidade deles assumindo o nosso aeroporto. Então, eles já estão fazendo essas pesquisas aqui no aeroporto para ver a viabilidade. Então, esse é um ponto. O outro ponto é, nós estamos terminando de desenvolver um projeto, que nós estamos encaminhando para a GESUL. O prefeito, o Ângelo Guerreiro, esteve lá junto com o governador, já conseguiu essa verba para a gente conseguir ampliar o aeroporto. Então, nós estamos com essas duas demandas com o governo do estado. Um, a cessão de todo o aeroporto para o governo do estado e também as obras e melhorias bancadas pelo governo do estado. O projeto deve ser entregue até o final do mês de maio e a expectativa é de que o estado passe a administrar o aeroporto e inicie a reforma ainda neste ano. Sobre a vinda de novas companhias e uma maior oferta de voos, o superintendente também afirma que as tratativas ainda estão em andamento para oferecer uma proposta de incentivo às companhias. E o governo do estado, para oferecer várias cidades, Dourados é uma cidade fundamental, por ser a segunda cidade do estado. Então, estão tendo um pouco de dificuldade. O governo do estado está tendo essa dificuldade. Então, a gente espera que isso resolva logo também para a gente conseguir, que o governo consiga viabilizar essas outras companhias para vir aqui para o nosso estado. Então, no caso, precisa destravar Dourados primeiro para depois vir para cá? Não exatamente isso, tá? É que o governo do estado está procurando empresas que queiram explorar o estado. Então, quanto mais cidades tiverem condições, tem o aeroporto que receba voo regular, que hoje aqui no estado quem recebe é Campo Grande, Três Lagoas, Bonito, Ponta Porã e Corumbá. E Dourados, que é a segunda cidade do estado, não tem. Então, quanto mais cidades tiverem, o governo vai com o leque maior para poder oferecer. Torna-se mais atrativo para as empresas. Em nota, a Azul Linhas Aéreas esclarece que a redução faz parte de um processo rotineiro de ajuste à capacidade de demanda, podendo sofrer alterações com aviso por antecedência.